3, 2, 1 e... Fala galera, canal KTDark e aqui estamos para falar como fazer as Daily Tasks rapidinho. Estou com o Drovan e a RP. Fala aí galera. E aí galera. E aqui estão todas as Daily Tasks prontas em menos de 15 minutos. E eu vou explicar como fazer cada uma delas. E as dicas. A primeira é... Use um consumível. Qualquer consumível serve e ela comba com a seguinte missão. Compre um item do Shop. Ou seja, comprar o item do Shop e usar um consumível é a mesma. Por que? Cliquem em Potion Shop, comprem uma Mana Potion, utilizem uma skill aleatória qualquer, aí utilizem a Mana Potion para ficar no lugar. Fechou. Duas missões ao mesmo tempo. Mande uma mensagem no chat. Literalmente, digite um Oi. Prontinho. Fechou. Pegam peixe. Essa daqui é bem difícil de ser feita. É claro que eu estou falando como fazer elas. De maneira que sejam rápidas. Esta pega um peixe não é rápida. Não é uma. São dez. É, mas eu chamo de pega um peixe. Por quanto que é mais rápido? Ah. É, mas tu tá... Tu tá... Tu tá... Eu entendi, tá... Dando informação errada. Não. São dez peixes. É, mas... Pegue o... Aqui está escrito pegue peixe. Não pegue um pe... Não pegue dez peixes. Catfish. Aqui está. Catfish é para você pescar. Você só precisa ficar esperando o Gony Fishing passar. E pegue dez peixes. Claro que essa é a missão mais chata e demorada. Eu não vou refazer ela de novo. Ah, eu odeio ela. Você precisa pegar dez peixes. A próxima. Esta combam três de uma vez. Como, Kit? Muito simples, amigo. Vou fechar aqui. Clicar em... Travel. Battle on. Class Trainers. Este aqui é o Rowan. Peguem a missão dele. Façam esta... Go to... Trials of Fury. Do Berserker. Por que fazer ela? Por conta que... Vejam só o que ela já faz. Faça uma quest diária. Complete uma dungeon. E mate um boss. Nossa. Realmente. São três em uma essa aí. E você já mata vinte e um inimigos. Agora... Ah, e detalhe. Você pode trocar de classe no meio dela. Para fazer esta daqui. Matar com uma classe. É matar dois inimigos com a mesma... Com classes diferentes. É. Quatro em um. Viram, pessoal? Quatro em um. Em uma só, pessoal. E a terceira? Hurtwood. Hurtwood Forest. Ah, a missão do Craft. Não, essa não é ainda a do Craft. A do Craft eu faço por último. Ah. Porque é a mais legal. Vejam aqui. Bom dia, bota. Oi, Vector. Aqui, pessoal. Vejam só. Tem esta missão aqui. We Talker Forest. Clique em public. E fechou. Você só precisa fazer uma vez. Fechou. E vamos clicar aqui dele. Tasks. Matou 50 inimigos. E a do Craft. Como é que ela é feita? Battle on. Greenguard. Greenguard Forest. Teleport de Greenguard Forest. Mate qualquer Frogzard. Sim, tem... Tem... Deve ser morto... Devem ser mortos os Frogzards. E não bugar a tela. Drop uma Frogzard Scale. Fale com a Robina. Frogzard Crafting. Faça o cinturão. Um minutinho. Custa só 10 maidinhas. E... Fechou. Acabou. E no final de tudo, o que você recebe? Sandstorm. É. Realmente. Viram, pessoal? É rapidinho para fazer essas missões. Hiper rápido. É o mesmo. Já... Eu aprendi sozinho a fazer todas e já memorizei. É bem fácil de guardar na memória o que tem que fazer. É. É muito simples, gente. Ah. E este vídeo não conta como... Como os meus vídeos clássicos de... Vocês sabem. Os meus vídeos normais. Do Império das Trevas. Então... Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem. E não se esqueçam. O like é importante. E também que isso ajuda muitos players a evoluírem no jogo. Turururu. 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 Turururu.